A Máquina 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 Agora eu vou descobrir de uma vez por todas o que tem dentro dessa maleta. A Máquina A Máquina A Máquina Peraí, peraí, peraí. Pra galera entender, tem que voltar do início. Ó. A Máquina 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 Da Máquina E a Ale. Agora sim, pode começar. Música 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 Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se ferrou, ó lá, se ferrou. Não sei do que vocês estão falando. Não se faça de coitadinho, Anderson. A gente te pegou no pulo. Ué, eu tava pulando e eu nem vi? Diga, Anderson, por que você tá fazendo isso? Parabéns, hein? Que incrível. Nossa, vocês foram mais rápidos que uma lesma. Deixa eu dar uma voadora nesse moleque, professora. Calma, irmãozinho. Eu faço parte dos Sombras e vocês têm o que me pertence. Essa maleta não pode cair mãos erradas. Eu tenho que mantê-la segura. Blá, blá, blá. Papo furado. Me entrega logo essa maleta e ninguém se machuca. E quem mandou você fazer isso? O mestre. O mestre? Sim, o pai do Maurício. Eu sabia que o Maurício tava no meio desse rolo. Eu sabia. Então por que ele me salvou do sequestro? Você foi sequestrado, Pedrinho? Minha nossa, por que você não disse isso antes pra gente? Eu tentei, mas toda hora que eu ia falar vocês me interrompiam, ué. Essas dúvidas aí você vai ter que perguntar para o Maurício, Pedrinho. Ele está desaparecido e o pai dele também tá procurando ele. E quer saber? Parem de papo furado e me entrega essa maleta logo. É, eu também tinha uma maleta. Eu quando assinava eu tô na jura nela. Ué, o quê? Você atacou a professora e tirou a memória da Ludmilla. Vai me dizer onde é que eu encontro a cura? Cura? Não sei de cura nenhuma. Mas peraí, o que é que tem dentro dessa maleta? Eu não sei. Essas coisas mais profundas, só o Maurício que deve saber. Eu sou novo nessa missão. E olha só. Já cumpri. Cumpriu? Como assim? Ih, alá, o disco voador. O quê? Não tem nada ali. Não tem nada, não. Alá, alá, ele tá fugindo. Alá, alá, tá fugindo. Alá, alá, pega, 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 pega. Muito bem, Lara. Você conseguiu. Eles acharam mesmo que eu ia ficar naquele plano deles, né? Mas nós temos olhos em tudo. Ou quase em tudo. Agora me dá. Eu não sei o que tem aqui dentro. Isso pode ser perigoso e machucar todos os meus amigos. Lara, você vai desistir agora? O que tem aqui dentro? Olha, eu não sei o que tem dentro. Na verdade, ninguém sabe o que tem dentro. Vai, me dá. Não, solta. Lara, você vai perder seus seguidores. Lembra do que o mestre falou? Socorro! Eita. Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Cadê o Anderson? Ai, da última vez que eu corri tanto assim pra pegar a merenda e escolha. Ah, quer dizer, fica lembrando. Por isso que acaba a regra da gente. O que aconteceu com o meu cara? Tá todo rabinado. Me perdoe, professora. Eu não tive escolha. Cadê o Anderson, Lara? Ele pegou a maleta e saiu correndo. Ah, não, falhamos. E agora o que a gente vai fazer? Agora lascou. Pode deixar. Eu não vou desistir. Eu vou atrás dele. Toma cuidado. Eu me nada mais rápido. Eu vou com essas coisas que eu nem sei de mim. Eu vou atrás dele. Melhor você devolver essa maleta agora, Anderson. Pode vir então, Pedrinho. A maleta tá aqui. Vem pegar. Eu sei lutar. Você vai tomar uma surra mesmo. Vem cá. Eu não vou desistir. Desista, Pedrinho. Não adianta. Eu venci. Nunca. Eu vou pegar essa maleta. E vou descobrir o que vocês fez com a Ludmilla. Proteger todos os meus amigos. Se prepara. Pode vir. Você não vai na canta. Vem. Vem então. Fica então, Jornal do chão. Vem. Ah, não. Eu falei com a Lavinia e falei com todos. Calma, mãe. Não fica assim, não. A culpa não foi sua. A culpa foi minha. Eu deveria ter contado o que foi o Anderson. Devia mesmo, viu, Lara? Dessa vez você vacilou feio. Você traiu a irmandade aqui da escola. É, você pisou na bola, viu, Lara? Ah, gente. Agora vamos pra sala? Bora. Que barulho foi esse? Quem está aí? Pedrinho, o que aconteceu? Eu lutei com o Anderson, professora Larissa. Nossa, Pedrinho. Você está bem? Você não poderia ter feito isso sozinho. Isso é perigoso. Eu consegui. Eu consegui pegar a maleta. Nossa, Pedrinho. Ó, aí sim. Agora eu botei fé. Gostei. Está parecendo um super-herói. Você é meu herói, Pedrinho. Olha, Junzinho. Você vai deixar? Ah, não, né, Ludmilla. Isso é quebrar as pernas da firma, né? Não está querendo ficar careca, não, né? Calma, Junzinho. Foi só um beijo no rosto. Esse é o melhor dia da minha vida. Acho que o Pedrinho merece uma salva de palmas. Pela coragem e determinação de salva a todos os seus colegas. Ah, se você quiser, você junta vocês dois e bate a palma. Eu não vou bater palma. Eu sempre vou proteger vocês. Vocês são a família que eu nunca tive. Eu amo todos. Parabéns, Pedrinho. Você é o cara. Uau, é o cara que nada. Você está conseguindo um ganchinho? Hoje vamos sim, você está conseguindo. Só porque a Ludmilla está lá com o Pedrinho. Que ciúme. Eu nem tenho ciúme. Paga que bestade. Toma um abraço de presente. Ei, mas fica abraço também também não, né? Tá, virou palhaçada aqui agora? Pode separar aí. Mas já você se me dá. E aqui é o que você fica querendo também? Pedrinho, vamos acabar com esse mistério todo. De uma vez por todas. Pode abrir a maleta. Então por que ele me salvou do sequestro? Não, por que ele me salvou do sequestro? Não, por que ele me salvou. Não, por que ele me salvou. Não, por que ele me salvou? Pra que ele me salvou do sequestro? A toa, eu estou atuando. Cumpriu? Como assim? Oh yeah. Ah, Bradfit. Oh yeah. Oh my God. Ah, eu to espalha, né? Que tá diferente. Oh my God. Cadê? Perdeu a mão na boca. Me perdoe, professora, eu não tive escolha. Cadê o Editho? Cadê o Editho? É o antes animal. O vai, o Joãozinho é muito burro, viu? Meu Deus. Cadê o Everton? Anderson! Cadê o Editho? Quebra! Cadê o Editho? Quebra! Existe aí no Miró, quebra! Epic é tape para acabar pelos roubados e bliver! Humano Jack? Obrigado.